Agora a gente vai mostrar a casa de o galinheiro da Teresinha, na verdade ela criava vários bichos aqui, galinha, pato, cabrito, e aqui ela criava, ela criava aqui, antes de, aí aqui a gente tinha um, o que que era isso aí mesmo que vocês faziam na época? É, acho que é o moinho, é o moinho, é o moinho, aí a senhora moiu isso aí, moiu o que Teresinha? É moinho, fubá, fubá, é, plantava milho, aí depois, bota o milho seco aqui, botava ali, bota o milho seco lá e roda isso aqui, aí botava um escravo desse aqui pra ir rodando isso aí, aí o escravo tem que trabalhar, porque se não trabalhar, meu filho, não, tô vendo, se o milho não entrar aqui e ficar, cair aqui, mas deixa eu ver se é furando aqui, não é, né? Não, isso não é uma moenda não, isso é uma prensa, isso é uma prensa, agora isso aqui é um ralador, aí eu boto um negócio aqui, ó, isso aqui é de fazer mandioca, olha, então, isso aqui é de ralar mandioca, você não era dessa época não, né? Não, graças a Deus, bom, mas já pensou, você tem que trabalhar isso tudo pra comer isso, ah, como é que era, como é que era? Isso aqui é uma mandioca, bota mandioca ali, deixa eu ver, botava ali, olha, olha, é mesmo, Você lembrou, lembrou agora, Atrizia? Mas pra você ver que dificuldade não era pra fazer A senhora tinha muito escravo nessa época e não fazia, a senhora mandava fazer, né? Eu mandava, é, é, meter o caceto, o mais velho que o pão Aí, que nem o maço, olha a cara do maço trabalhando aí, ó, imagina o dia todo É pesado? Deu três rodadas aí e já tá cansado Deixa eu ver se é pesado Vamos ver se a senhora é do norte mesmo, Atrizinha Eu tenho que fingir, velho Corta pra 18 Faz uma novela pra recor Caralho, ih, a senhora já foi escrava, Atrizinha Molinha assim, imagina, cheio de milho ali Carregar isso aqui Imagina, cheio de milho pra trazer Então vamos sair da casa, aqui era a criação da Atrizinha Isso aqui é pra botar as massas pra fazer a capioca Isso, botava lenha, botava fogo aqui, né Atrizinha? É, isso aqui Botava fogo ali E aí esquentava Isso é balai na minha terra Aí esquentava isso aqui, a senhora ia só Vai botar as mandiocas aqui E penderam a peça, gente Acho que dava pra fazer também Alfininho Bora Só deu pra carregar isso aqui A porcaria que ali traz Pô, isso aí ia levar muito chicotada Só deu pra produzir isso aqui, minha velha Então vamos andar de bicicleta Vamos dando tchau, Terezinha já tá louca Ela já se aposentou, não quer saber mais nada disso aqui Peraí os escravos, agora já pode dar um Uma caminhada de bicicleta Uma seio na bicicleta Então bora Vambora